Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos para notícias de hoje. E galera, hoje saiu o nosso novo podcast, o link do podcast está na descrição, a gente fala sobre a realidade redemption, a gente fala sobre o Westworld, a gente fala sobre games, E3 e tudo mais, o link está na descrição. Então vão lá, escutam o podcast, tem todas as plataformas de podcast que tem, menos o Spotify ou o Spotify? Libera aí gente, já está pedindo, aplicamos para o Spotify há um tempão e eles não liberam, libera aí o Spotify. Vai estar na Apple, os aplicativos de Android estão no site, o link está aqui embaixo, vamos lá escutar o nosso podcast, incrível. Bom, vamos começar então pela notícia nada surpreendente de que o Playstation 5 não será anunciado na E3 desse ano. Já foi especulado, já tiveram alguns vazamentos falando sobre o Playstation 5 e não é nenhuma novidade que o Playstation 5 está em desenvolvimento, tipo, isso é óbvio, eles sempre já estão desenvolvendo o próximo hardware, né, provavelmente desde o primeiro ano que saiu o Play 4 já estavam desenvolvendo o Play 5, isso não é novidade, mas aí começaram os rumores de, ah não, pode ser que saia aqui e ali e tal, eu não lembro quando é que eu chutei, mas eu acho que no mínimo 2020, no mínimo, mas, né, vamos esperar para ver quando vai ser lançado. Mas, o presidente da Sony, Sean Layton, falou, né, oficialmente e disse, ó, nada de Playstation 5 na E3 desse ano, então se alguém estava com a esperança que isso fosse acontecer, não vai acontecer. E eu realmente estou muito surpreso para saber como vai ser a próxima geração, porque, é, assim, o que vai acontecer, né, porque da geração do Play 2, Xbox, o original e o GameCube para a Playstation 3, Xbox 360 e Nintendo Wii U, o pulo foi muito grande, né, galera, foi uma mudança muito grande. Aí, da geração do Play 3, Xbox 360 e Wii U, para essa que a gente está agora, o pulo não foi tão grande, e provavelmente para a próxima também não vai ser. Então, não sei, eu acho que a gente pode ficar meio decepcionado aí com os próximos consoles, próxima geração, mas, definitivamente, Playstation 5 não é uma coisa que vai ser mostrada na E3 desse ano. Bom, galera, e o Thanos continua no Fortnite, né, a gente já sabe, coisa incrível, o Epic Games está de parabéns, eu aplaudo de pé o que eles estão fazendo, realmente com o Fortnite é incrível, e o Thanos ainda está no Fortnite. O que aconteceu, no dia que foi lançado o Thanos, no mesmo dia, eles nerfaram o Thanos, porque, meu Deus, ele está muito forte. Só que a galera, o jogador, como é um evento, é brincadeira, é zoeira, né, um evento aí que não, é bom, o Fortnite não vale nada, só para brincar mesmo, mas é um evento de zoeira, né, para virar o Thanos e tal. Então, o King vira, o Thanos quer se sentir poderoso. E os fãs começaram, pô, o Epic Games, o Thanos tem que ser mais forte, isso aí está muito bom. Então, eles tunaram o Thanos, olha que loucura. Diminuíram os pontos de vida do Thanos, mas agora ele está muito mais forte, ele enfia a porrada, mata mais rápido e tal, irado, demais. E eu queria perguntar para vocês, vocês vivem, eu fiz dois vídeos falando sobre o Ninja jogando, vocês querem que eu faça um vídeo do Ninja jogando com o Thanos? Eu acho que deve ser incrível aí para a gente ver, então comentem aí se vocês querem isso aqui no canal. Bom, agora foi feita uma pesquisa aqui no Brasil sobre videogames, e é raro ter essas pesquisas, então legal que teve para a gente ter uma noção. E que, né, quem achava aí que Xbox One ou Playstation 4 ou PC, na verdade PC não entra nessa lista aqui, mas quem achava que Playstation 4 e Xbox estavam bombando, explodindo no Brasil, achou errado. Quem está, quem ainda é o gigante e o grande, grande console no Brasil é o Xbox 360. Sabe a pesquisa falando que 32% dos jogadores, né, do Brasil tem o Xbox 360. Em segundo lugar fica o Playstation 3 com 25.6% e o Playstation 2 em terceiro, que loucura, o Playstation 3 com 23%. E nos consoles atuais, o primeiro lugar é o Playstation 4 com 22% e o Xbox One chegando a 15%, não é uma diferença muito grande. E das versões mais poderosas, entre Xbox One Pro, Xbox One Pro, como eu juntei tudo, Xbox One X e Playstation 4 Pro, o Xbox One fica na frente com 4.8% e o Playstation 4 Pro com 4.3%. É uma diferença pequena e é aquele negócio, né, aqui no Brasil o Vagabundo não vai comprar muito se esse console é muito caro, você não compra nem o Xbox One e o Playstation 4 normal, e essas versões maiores, né, que eles não vão comprar mesmo. É, assim, obviamente o Xbox 360 tem essa hegemonia e vai ter por muito tempo, pelo mesmo motivo que o Playstation 2 tem isso. É por causa da pirataria, né, galera, você comprava um jogo por 5 reais, então é lógico que o Xbox 360 ia ter isso no Brasil, o que nem nenhum demérito, é um console excelente e, na verdade, essa pirataria do Playstation 2 depois do Xbox 360 foi o que fez o game no Brasil ficar tão grande. E agora a gente tem tudo isso aqui, e foi muito por causa da pirataria, porque senão nenhum brasileiro ia ter isso em casa, né, a gente sabe as dificuldades que tem, mas tá aí. O Xbox 360 é o rei do Brasil. Bom, galera, esse ano teremos novamente uma conferência da Bethesda na E3. Eu sou um dos que falou aí já nos últimos anos que a Bethesda não tinha que fazer conferência mais, porque ela não tinha nada pra apresentar. Mas ela vai de novo fazer conferência esse ano e falou que vai ser a maior conferência que a Bethesda vai ter pra fazer na sua história. Eles comentam o seguinte, A conferência da Bethesda daqui a um mês, começa a ficar entusiasmado, temos muito pra apresentar esse ano. Poderá ser a nossa conferência mais longa da E3 de todos os tempos. Não tenho certeza, mas é repleta de conteúdos. Eles têm alguns rumores e tal, mas o que a gente quer mesmo, o que a gente quer mesmo, é o Elder Scrolls novo. Será que dá pra fazer isso, Bethesda? Será que é possível fazer? Elder Scrolls 6? Será? Por favor? Não, né? Não vai ter, né? Pois é. Infelizmente. Todo ano eu vejo conferência da Bethesda só esperando eles botarem alguma coisa, Elder Scrolls 6. E eu tô miseravelmente falhando aí nos últimos tempos. Bom, e pra finalizar, um negócio que eu ligo bastante, que é muito importante pra mim, mas eu sei que a maioria do Brasil não liga muito, que é o Kingdom Hearts 3. A Square Enix manteve a data do Kingdom Hearts 3 para 2018, tá? A gente não viu quase nada do jogo, pouquíssimo foi mostrado, mas eles mantiveram a data para 2018. Então, não deram ainda o mês, nem nada disso, mas o jogo pode ser que esteja mais evoluído do que a gente acha. É um dos meus jogos mais aguardados, eu amo Kingdom Hearts, eu sei que vocês aqui do Brasil não ligam muito pra Kingdom Hearts, nem jogos japoneses em geral, mas eu amo esse jogo. E tem alguém aí que gosta de Kingdom Hearts também? Comenta aqui. Bom, galera, lembrando, nosso podcast está já disponível, o link está na descrição, podcast dessa semana, 2D Podcast. Pode procurar em qualquer plataforma, menos Spotify. Ou Spotify? Ou Spotify? Libera aí o nosso podcast no Spotify, cara. Só falta vocês, já está em tudo, só falta o Spotify, gente. Tem no Deezer, tem na Apple, tem no Android, baixem aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera, clica no gostei, comenta aqui embaixo. Até a próxima com mais um jogo mais um vídeo, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.